O que uma pessoa é capaz de fazer com um sonho? Ela estava com tudo pronto, tudo armado para estar no Rio de Janeiro hoje. Ela estaria no Rock in Rio e quando ela recebeu o convite para dizer que ela estava entre as selecionadas, para estar aqui em Curitiba, ela cancelou tudo e abriu mão de um sonho, porque ela acredita muito no talento dela. E é por isso que eu quero trazer para cá a Princesa Urbana, Carol Zee! E aí, boa noite! E aí galera, boa noite! Meu nome é Carol Zee! E pode chegar mais perto aí que vai esquentar agora o negócio, pode vir! Então, o nome da música que eu vou cantar é Princesa Urbana, de minha autoria, e com participação especial do Lota Diva. Pode fazer barulho aí que eles são boas! E eles que vão conversar com vocês o show. Boa noite para nós, rapaziada! Vamos juntar aí que vamos tumultuar, hein? Por favor! Vamos pra cima! Boa noite. Céu! To a fim de conversar me atrever, Céu! Tô fim de me beber, Continuo com a dor, Se vá, eu vou beber. Esqueira também, Tomei aquela sopa, Que é o frio da igreja E as garotas pouca roupa Parece um paraíso, De pombar qualquer desvosa Você ainda tem um sorriso pra chamar a tensão Comecei a pata, troca de olhares Mulher não abata em quase todos os lugares Onde você chega, Mary Jane também pega Pra se pegar ela também que te espera Sobe na minha folha e fica a minha vez Com a minha pretende, a ela é suficiente E aí, moleque, canalzinho, os garrinhos Não importa o assunto, vale o respeito Aí chega junto, entende, sabe o jeito Não importa o assunto, vale o respeito Aí chega junto, entende, sabe o jeito Chega, canalzinho, por nós Com vocês, canalzinho, a princesa urbana Caralzinho, yei, 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 goza demais Fazer mistica os principais Fazer mistica, yei, yei Curitiba, volta a cima Mesmo aqui andando, sou sempre jogada Me prepara, sou a mulher errada Só querem que eu faça tudo o que me diz Mas muito obrigada, eu quero ser feliz Não queira mudar esse jeito que é meu Alguém diferente, essa mulher sou eu Revolucionária, o desejo profundo Faz mentes fechadas, não mudam o mundo A princesa urbana tá sempre bonita E muito valor e a clave é servida A princesa urbana só faz o que quer Com a cais de coroa ela usa boné A princesa urbana também é ousada E se se persiste ela é determinada E quando ouviram do que ela é capaz Passar em conquista, ela quer Coupir mais Começo proteção pra dar o que é simples Sabedoria com a poder ao dia Na vida eu sou um etéreo na frente Sempre procurando me arrepender Não queira mudar esse jeito que é meu Alguém diferente, essa mulher sou eu Revolucionária, o desejo profundo Faz mentes fechadas, não mudam o mundo A princesa urbana tá sempre bonita E muito valor e a clave é servida A princesa urbana só faz o que quer Com a cais de coroa ela usa boné A princesa urbana também é ousada E se se persiste ela é determinada E quando ouviram do que ela é capaz A restar em conquista, ela quer sempre igual A coisa que querem faz falta de audiça A história de mulher que atraem cada vez mais Todo respeito, toda determinação Troca ideia, sabe o jeito, vive sua condição O SICTURY GEREM REINANDO CORAÇÃO A princesa urbana vem e vem sua lição A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora É, que seja urbana tá sempre bonita A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora, a senhora Bando do piloto, queda e papai Estadar de conquista e verás Sempre mais, sempre mais Sempre mais, sempre mais Sempre mais